o tio chico boa noite oi boa noite pessoal da live o tio é o seguinte é eu tenho uma bis 125 na verdade tinha uma xre 2010 eu comentei já com você outras vezes não sei se você se recorda vende ela por conta de muitos problemas acabei entrando uma bis 125 revisada né tudo tudo certinho com 25 mil quilômetros rodados só bis 2011 tá 125 com partida elétrica completinha só que eu tenho 1,80 m peso 110 kg minha esposa ela tem ela é baixinha pequenininha para ela fica muito bom a bis só que eu uso a bis para ir para o serviço voltar e vai eu e ela na bis e tá ficando complicado para mim que eu acho que vai começar a querer dormir as costas eu vou ter que trocar essa bis é eu tô pensando em trocar essa bis por alguma cg usada eu sei que você não tem como falar né a unidade mas eu quero saber questão assim de motor de coisa você recomenda cg 150 então né isso sendo 100 cg 150 ela é se tiver bem cuidado e tiver bem conservada ela é uma boa opção ou muito boa muito que é mesmo trocar porque minha ideia é uma cb 500x que eu tô juntando dinheiro mas para o dia a dia preciso de uma moto também né infelizmente ela a bis eu acho que vai ser complicado para mim e para minha esposa usar os dois né fica muito pesado nela que você me diz aí boa noite aí um beijo lindão sim eu recomendo motor 150 seja da a bros 150 ou da cg 150 excelente pode comprar agora como você já sabe que eu sempre oriento faça a avaliação com seu mecânico de confiança tá antes de comprar a unidade mas sim cg 150 bros 150 são excelentes motores duráveis eles são eles consomem mais do que a 160 eles têm menos potência do que a 160 fato infelizmente eles duram eles têm menos potência e consome mais mas são mais duráveis do que a a 160 que infelizmente a 160 dura menos então é esse o meu ponto com a 160 porque o motor 160 ele tinha tudo para ser excelente ele tem mais eficiência energética ele tem mais potência e mais torque então é realmente a ronda ela fez um trabalho muito bom nesse motor mas qual é o problema a baixa durabilidade essa é a minha questão se a ronda resolver a baixa durabilidade desse motor eu vou só provar gente eu vou dizer assim gente compra realmente é imbatível o motor é bom durável mas não é o que acontece não é e não tem nada sabe que vende mais então proporcionalmente vai quebrar mais não é isso é que a gente vê moto com 60 mil quilômetros dando pau moto com 30 mil quilômetros com embreagem indo para o saco então esse é o problema desse motor 160 a baixa durabilidade mas ele é mais mais eficiente ele é mais forte e ele tem mais torque do que qualquer outro da categoria tá quando você pega é quando eu falo de conjunto tá gente eu não tô dizendo que ele é mais forte do que o da dr-160 não é isso quando você pega o conjunto a cg ela tem um conjunto com motocicleta é o melhor da categoria é o melhor melhor para o trabalhador o conjunto mas qual é o problema é o preço da moto que é abusivo e a durabilidade não essa essa esse custo-benefício não vira não vira então qual é o meu ponto pega uma outra marca pega uma uma Yamaha que é inferior é inferior é mais mas é muito mais durável dura muito mais pega uma uma raudio que é inferior mas dura muito mais entendeu é esse é o meu ponto mas assim se você pegar Tio Chico se conjunto de moto com a melhor é a bróis a brosta né brosta 160 seja 160 mas qual é o ponto que você chama de motor de plástico é porque não dura é só por isso não é só isso não é tudo isso porque é caro é caro para você ter um motor que não não dura uma moto que é descartável a moto que quebrou joga fora ou tem que refazer várias vezes você faz o motor não presta mais eu tava assistindo é um podcast com o Ricardo ACF e o ADG e o ACF que ela que tá falando para carro tá mas ele tá dizendo que os motores atuais eles são completamente descartáveis os atuais tá principalmente os tricilíndricos não adianta você levar para fazer coisa retífica os motores não tem mais a durabilidade de antes então você joga fora compra outro motor é muito melhor se você usou 10 anos o motor desse atual que ainda não chegaram a 10 anos cara vende e compra outro motor e bota no carro porque ele trabalha com isso ele vê muito desses muitos desses motores descartáveis mesma coisa o ADG falando são motores descartáveis e é esse o ponto a Honda ela fez um motor descartável para poder girar mais peça e poder girar mais moto então ela abre mão da durabilidade que sempre foi o forte quando a gente fala de CG 125 lá atrás motos extremamente duráveis e não é à toa que o nome motoboy é era sabe ligado diretamente com Honda com CG afinal de contas esse movimento de motoboy aqui no Brasil ele surgiu com a Honda CG que é a moto mais clássica do Brasil não adianta você falar a CB 400 não é CB 400 quando era vendida ela custava o preço de um carro carro caro um Opala era muito caro então quando você ia para Honda para uma CG era uma moto acessível para todo mundo para o brasileiro então a Honda ela quando ela mudou da CG 150 para CG 160 ela simplesmente abriu mão do maior do maior símbolo da CG que é durabilidade e visando o lucro extremo e o lucro é responsável esse é o meu ponto sabe gente não é porque eu critico aí digo motor de plástico de uma forma jocosa sem embasamento ou porque simplesmente eu quero odiar a Honda não é a Honda ela abriu mão de um item muito importante e de maior valor no seu produto histórico que a durabilidade visando o lucro extremo girar moto virar muita peça vender muita peça e ver muita moto quebrando então girando e o consumidor brasileiro ele ainda não alcançou a maturidade de dizer eu não me submeto a isso é gado comedor de capim então ele vai não é porque Honda é Honda Honda eu consigo vender mais rápido então o que o consumidor brasileiro comedor de capim faz ele usa destrói passa e compra outra a Honda Honda sabe disso gente a Honda sabe de tudo isso ela tem dados ela tem números ela sabe do comportamento do consumidor galera vocês são manipulados vocês que compram CG de plástico vocês são simplesmente manipulado gado gado para o abate eles sabem disso então o que que eles pensam o consumidor brasileiro ele usa a moto CG no máximo dois anos eles têm dados eles têm estatística disso é dado gente ele pega o nome do cara que comprou a moto ele vê que o mesmo cara ele compra a moto depois só que o trouxa vai no consórcio ele vai entrar no consórcio ele termina de pagar o consórcio ele entra de novo no consórcio eles sabem disso então o que que eles pensam quando fizeram a transição do Promote 3 para o 4 eles eles pensaram bom vamos botar uma moto e vamos tirar essa durabilidade toda vamos colocar um aço inferior vamos colocar um metal inferior e vamos diminuir esse essa obsolescência programada para que a moto gire mais e que fique melhor para a gente poder vender e lucrar mais porque o consumidor brasileiro ele tende a trocar de moto a cada 24 meses então essa moto ela vai durar 24 meses no uso extremo no uso severo no uso urbano então é isso vamos fazer uma moto assim todo mundo ganha para cabecinha deles né todo mundo ganha mas não é só eles ganham então esse é o meu ponto no dia que a ronda realmente mudar e voltar a realmente a origem de dar valor a esse nome CG que é um nome icônico aqui no Brasil e fazer valer a sua moto que é o líder de venda é a moto que mais vende inclusive mês passado março de 2023 vendeu 40 mil unidades em um mês mais do que um país inteiro vende de moto Portugal mesmo vendeu várias vezes mais do que o país inteiro vende um ano todos os tipos de moto e vendeu mais do que muita marca vende do seu catálogo inteiro em um ano ela vendeu em um mês só de CG então para vocês entenderem a importância que essa moto tem para marca quando o consumidor brasileiro acordar e falar assim cara eu não tenho dinheiro para comprar moto a cada dois anos e consórcio é uma furada e eu não vou me submeter a ficar pagando todo meio todo ano consórcio e daqui dois anos ficar trocando de moto eu quero consumir outras coisas eu quero que a minha ferramenta de trabalho no caso se for ferramenta o meu meio de locomoção ele dure cinco eu vou trocar cada dois anos me recuso mas essa bosta quebra ela quebra com 60 mil eu vou para outra marca e não vou comprar ronda enquanto eles não mudarem isso isso tem que ser uma revolução muito grande tem que ser uma mudança de pensamento muito grande e que eu levanto essa bandeira eu fui o primeiro a levantar isso aqui o primeiro e eu continuo batendo no dia que o brasileiro vai acordar e exigir da marca a marca muda a marca não vai mudar porque ela ela vai ter respeito pelo brasileiro porque ela não liga ela quer saber de lucro e ela tem os dados que o brasileiro consome moto a cada dois anos que ele entra no consórcio depois do outro ele amarra consórcio em cima de consórcio que ele vai consumir CG 160 a cada dois anos e ela sabe disso então o que ela faz vamos construir uma moto que tem dois anos na cabeça deles mas dura bem menos porque o carro ele vai chegar 30 mil a embreagem vai para o saco quando ele chega a 60 o motor vai para o saco ele pode cuidar ele pode cobrir toda noite ele pode botar melhor óleo mas não vai aguentar então quando a marca entender que o brasileiro consumidor mudou o perfil a eles vão dizer opa vamos melhorar essa moto aí porque realmente não tá indo não mas está muito difícil acontecer agora isso é a longo prazo e eu não vou desistir não vou cansar de dizer para vocês não comprem motos que não são duráveis a CG é uma moto no seu conjunto boa é ela é confortável ela tem bom consumo ela tem boa potência ela tem bom torque ela ela tá frente das suas concorrentes no quesito ciclística no conjunto verdade mas isso vale você pagar 20 mil reais 4 mil reais a frente de uma de cá 160 que tem praticamente todas as mesmas qualidades não vale e sendo que a de cá 160 que eu tô dando exemplo de cá 160 que custa quatro mil a menos ela dura mais você vai ter moto por mais tempo e vale então quando o brasileiro ele começar a pensar e ele dá valor o seu dinheiro e pensar em ficar mais tempo com a moto que dura mais mudou pronto mudou o perfil a marca muda só sim tá e e e e